O estado do Pernambuco, onde você vê lá, Porto Digital, a gente recuperou algumas salas e hoje aí dentro eu tenho Microsoft, BM e Motorola. Foram empresas, fora as outras empresas. Esse prédio, o governo do estado de mundo doou e a gente faz a gestão desse prédio hoje. Um pouco da nossa visão. Nossas certificações. Pensei que o nosso time é muito pequeno, são 66 pessoas, mas 12 especialistas em captação. Isso é que é bacana. Isso aqui é o planejamento nosso para 2025. Aí envolve um monte de coisa. Me desculpem a pressa, pessoal, porque senão eu perco meu voo. E ainda tenho viagem hoje em dia. E aqui um pouco da nossa sustentabilidade. Começamos com todo a corte em 2001, do governo do estado. A maioria do governo do estado.